Eu vou pegar e laraiaraiá Só que eu vou pegar e laraiaraiaraiá Só que eu vou pegar e larararara Só que eu vou pegar e larararararara Já está o debate, concorrência da Xenic E pra Maria EWM lá lançando mais um É que nós é pica e o resto, o resto é buraco ladrão Vai pra atmosfera, truque Uhul Não desligou não, caralho É, vai dar conta do lado Não desligou, não desligou Oi, toque, toque, quem é? Os cretino tá chegando Toque, toque, quem é? É o lan que tá chegando Eu não sou penetra, mas tô sempre penetrando Eu não sou penetra, mas tô sempre penetrando Toque, toque, quem é? Os cretino tá chegando Oi, toque, toque, quem é? É o lan que tá chegando Oi, oi, oi Oi, toque, 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 toque Cabe que eu to entrando Vai tarra 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 rarada, vai tarra 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 rarada Ai ai, Elas da boi, elas da boi Boi, boi, tarde Elas da boi, elas da boi Vou crer me que quero ver O bom tremer que quero ver, quero ver O bom tremer O bom tremer O meu bis É, o meu bis Mas o sucesso Oi, toque toque, quem é? O escritinho não tá chegando Toque toque, quem é? É, o lan que tá chegando Eu não sou penetra, mas tô sempre penetrando Eu não sou penetra, mas tô sempre penetrando Toque toque, quem é? Os escritinho não tá chegando Oi, toque toque, quem é? É, o lan que tá chegando Oi, toque toque, toque, toque Cabrinho que eu tô entrando Toque toque, cabrinho que eu tô entrando Toque toque, coprinho que eu tô entrando Toque toque, tocaн Cabrinho que eu tô entrando E vai tá rirada, vai tá rirada, tá rirada Oi, oi Elas dão boa, elas dão boa Boa voltada Elas dão boa, elas dão boa Eu vou tremer que quero ver Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá